A SESF, a administração de cemitérios e serviços funerários de Umarama, vai atender a população em sede própria. A nova estrutura está em fase de conclusão e passa a contar com mais de 250 metros quadrados. Essa nova sede é desejo já desde o primeiro ano do mandato do prefeito Moacir Silva, onde nós viemos visitar aqui as instalações para assumir a prefeitura junto com o prefeito. E ele já naquele momento, ele já viu que as instalações para atendimento ao público eram completamente desinadequadas, totalmente sem condições de comodidade, tanto para os funcionários quanto para as pessoas que vêm aqui ser atendidas. Segundo o diretor da SESF, além do espaço ampliado, a nova sede vai proporcionar mais conforto, tanto para os servidores quanto para o atendimento aos usuários. Então, nós nos preocupamos dentro desse cronograma de ações que foram desenvolvidas aqui dentro da SESF. E agora, finalizando esse ano, agora de 2013 para 2014, nós iniciamos a obra então da nova sede da administração aqui do cemitério municipal e da funerária. Com investimento de 305 mil reais, o novo local de atendimento está localizado em frente à entrada do cemitério municipal e pretende ser totalmente ocupada até o final de junho. Ela está praticamente concluída. Nós tivemos hoje a informação de que a Coppel vem instalar no dia 7 de junho agora um novo padrão de energia. Dia 12, eles vão finalizar a execução dessa obra de instalação de novo padrão de energia aqui. Então, nós já começaremos o processo de mudança novamente para a sede própria. Ainda até nesse período, até dia 12, estaremos atendendo nesse endereço aqui na rua Cambuí, que é bem em frente ao cemitério mesmo. Estaremos aqui atendendo normalmente. A nova sede está pronta para atender a população de maneira digna e com total respeito que sempre tivemos.